Eu sei que eu te perdi pra sempre O que houve entre a gente Foi um amor verdadeiro Mas o destino traz o erro Por você ser e que eu não perdi Você não quis com outro, eu me casei primeiro No dia do meu casamento eu vi você chorar Olhou dentro dos meus olhos e tentou disfarçar Naquele momento ali bateu um desespero O nosso amor era tão lindo e me trocou por dinheiro Eu vou seguindo a minha vida Te ter só como amiga E esquecer nosso amor Eu sei vai ser difícil pra mim Mas se o destino quis assim O seu dinheiro meu amor não comprou No dia do meu casamento eu vi você chorar Olhou dentro dos meus olhos e tentou disfarçar Naquele momento ali bateu um desespero O nosso amor O nosso amor era tão lindo e me trocou por dinheiro No dia do meu casamento No dia do meu casamento eu vi você chorar Olhou dentro dos meus olhos e tentou disfarçar No dia do meu casamento eu vi você chorar O nosso amor O nosso amor era tão lindo e me trocou por dinheiro O nosso amor é tão lindo e me trocou por dinheiro O nosso amor é tão lindo e me trocou por dinheiro O nosso amor era tão lindo e me trocou por dinheiro